LDB para concurso de professor da Organização da Educação Nacional. Hoje vamos falar dos artigos 8º ao 20º. Primeira questão. Acerca da Organização da Educação Nacional com base na Lei 9.394 de 1996, assinada alternativa incorreta, tá? Cuidado, é a incorreta. Vamos lá. Olha só, antes aquilo que eu sempre digo, há questões que você consegue sim fazer, resolver pelo bom senso. Vamos aqui, vamos ver essa questão aqui, vamos encontrar uma questão aqui que seja aqui fora do padrão. Vamos lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Você sabe isso aqui ou não sabe? Você pode não saber, mas você deve saber que faz um pouco de sentido. Olha só, lê novamente. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Não é algo estranho aqui, é algo coerente. Coerente. Mas vamos à próxima questão. Eu quero que você ponha a sua cabecinha para pensar. A União incumbisse-se-á de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e os dos Territórios. É coerente ou não? Deixa uma interrogação, né? Deixa uma interrogação aqui e aqui. Passamos para a letra C. Letra C. Caberá aos municípios a coordenação da política nacional... Olha só. Caberá aos municípios a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Mas pensa só, pensa no seguinte, pensa se faz sentido o secretário de educação da sua cidade coordenando a educação nacional. Imagina aquele seu coleguinha aí da sua cidade que o prefeito colocou como secretário de educação. Imagina esse cidadão dado a cidadezinha lá igual onde eu nasci com dois mil habitantes. O município coordenando a política, coordenando a política nacional da educação. Olha só, um município, qualquer município. Aqui está falando qualquer município. Caberá a esse município, aos municípios, né? A coordenação da política nacional. Então teria que juntar todos os municípios, né? Para coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Aí vem para a letra D. Os estados incumbir-seão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Agora me diga, qual aqui que você, mesmo que você não saiba essa, mesmo que você não tenha certeza dessa, mesmo que você não tenha certeza dessa, você tem que saber, você é você que fez uma faculdade. Você que precisa, que quer ser professor, não diga que faz sentido isso aqui. Isso aqui não faz sentido. Os municípios... Opa, deixa eu mudar a cor. Não faz sentido. É isso que eu quero que os municípios, aos municípios caber a coordenação da política nacional de educação. Não faz sentido. Se isso aqui fizer sentido para você, você precisa estudar mais um pouco, precisa parar de mexer no Instagram, precisa parar de ficar vendo fofocas, precisa parar e pensar um pouco no que você quer da vida. Então, a alternativa incorreta, que não faz sentido aqui, é essa letra C de cachorro. Segunda questão. Vamos aqui, segunda questão. A lei de diretrizes e bases de educação nacional, LDB, preconiza a existência de sistemas municipais, estaduais e federal de ensino. Sobre a composição dos sistemas de ensino, assinale V para verdadeiro e F para falso. V para verdadeiro e F para falso. Vamos aqui, vamos dar uma lida aqui para ver se a gente acerta alguma coisa assim já de cara. Os sistemas, os sistemas municipais compreendem as instituições de ensino fundamental criadas pela iniciativa privada. Olha ali aqui, os sistemas municipais compreendem as instituições de ensino fundamental criadas pela iniciativa privada. Vamos aqui, os sistemas federal compreendem as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Vamos a letra, o próximo aqui. Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal compreendem as instituições de educação superior mantidas pelo poder público. Próxima aqui. Os órgãos municipais de educação fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do distrito federal. E aí professor, vamos aqui, assinale a opção com a sequência correta. A, B, C, O, letra D Vê aí, dá uma pausa aí, lê aí que a gente vai agora aqui nos artigos Vamos nos nossos artigos, vamos lá Vamos primeiro lá no artigo 18 Vamos dar uma olhadinha no artigo 18 da LDB Olha só aqui o artigo 18 Os sistemas municipais de ensino compreendem As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público Novamente, as instituições do ensino fundamental Os sistemas municipais de ensino compreendem As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Os órgãos municipais de educação. Fixa aí esse artigo 18. Então, voltando aqui, vamos ver a primeira aqui. Os sistemas, vamos pegar aqui onde está certo. Os sistemas municipais compreendem. Os sistemas municipais compreendem as instituições de ensino. As instituições de ensino fundamental. Opa, até aqui está ok. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Aqui está ok. Criadas pela iniciativa privada. Olha só. Não. Que está criadas pela iniciativa privada. Mas tem uma parte que fala da iniciativa privada aqui. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. No caso aqui, a educação infantil criadas pela iniciativa privada. A questão fala que os sistemas municipais compreendem as instituições de ensino fundamental. O ensino fundamental é aqui em cima. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, aqui está falso. Você viu que está totalmente falso. Eu estava esquecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha no artigo 17. Veja só o que diz o artigo 17. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo distrito federal. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. E olha só que legal. As instituições de ensino fundamental, fundamental, mantidas pela iniciativa privada. Então, vai ser de, compreende o que? Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal. Item 2. O sistema federal compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. A gente viu isso ou não? O sistema federal compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Vamos lá no outro artiguinho, bonitinho, artigo 16. Cadê aqui o artigo 16? 16, 16. Aqui o artigo 16. Os sistemas federal de ensino compreendem as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Olha aqui que legal. Os sistemas federal de ensino compreendem as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. O que está aqui, olha. O sistema federal compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, que é um verde verdadeiro. O 2, o 3. Os sistemas de ensino dos estados e dos institutos federais compreendem as instituições de educação superior mantidas pelo poder público. A gente acabou de ver isso aqui. Vamos dar uma olhadinha? Acabou de ver isso lá no artigo 17. Cadê o artigo 17? Aqui, olha. Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal compreendem as instituições, as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo poder público estadual e pelo distrito federal. Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal compreendem as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. É isso aqui que a gente precisa. Mantidas aqui pelo poder público municipal. Na questão, tá? Os sistemas de ensino dos estados e do distrito federal compreendem as instituições de educação superior mantidas pelo poder público. Olha aqui, ficou só poder público. Poder público faltou o que é aqui? Faltou público, poder público municipal. Faltou poder público municipal aqui. Então, aqui está falsa. Verde e falso. Verde e o 4 aqui. Os órgãos municipais de educação fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do distrito federal. Os órgãos municipais de educação fazem parte do sistema de ensino dos estados e do distrito federal. Os, olha só, tem coisas que a gente vai pelos órgãos municipais. Fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do distrito federal. Vamos lá, novamente, no nosso artigo 18. Vamos lá. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Os órgãos municipais de educação. Os órgãos municipais de educação, então, aqui fazem parte de quem? Dos sistemas municipais de ensino. Dos sistemas municipais de ensino. Os órgãos municipais, é bem lógico, fazer parte dos sistemas municipais de ensino. Então, aqui, os órgãos municipais de educação fazem parte do sistema de educação dos estados. Dos estados, não. Dos estados, não. Então, aqui é V falso. F de falso. Agora, ficou fácil, né? Assinale a opção com a sequência correta das afirmativas. Nossa, ficou F, V, F, 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 F. F, 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 F. Onde é que tem F, V, F, F? Letra A. F, V, F, V. Ixi. Letra B. V, V, F, V. Letra C. V, V, F, V. Letra D. V. Eita, nós. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada no gabarito aqui. Espera aí. Vendo aqui o gabarito aqui, da questão 2 é a letra D. Questão 2, gabarito é a letra D. Vamos voltar lá para a nossa... Voltar para a questão lá. Vamos lá. Então, como vimos ali, a alternativa aqui da questão 2 seria aqui a letra D, né? Seria aqui a letra D. Veja que a letra D aqui não tem nada que ver aqui com a nossa... A gente colocou V... Não, F, V. F, V, V, V. Não bate em nada aqui com a letra D. Ou a gente aqui, ou nós somos muitos jumentos, ou a banca viajou na maionese, tá? Ou a banca viajou na maionese. A questão deveria ter sido anulada. Deveria ter sido... A que mais chegou perto de nós aqui, ó, foi a letra A. Aí no último aqui, ela errava. Até porque... Essa banca aqui viajou na maionese. Mas não tem como essa... Não tem como a letra... Essa última aqui, ó, ser verdadeira. Os órgãos municipais de educação fazem parte do sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Não tem nada... Não tem nada a ver. Então, você aí, ó. Se você discordar de nós aqui, depois você dá uma olhadinha nessa questão aqui, tá? Dá uma olhadinha nessa questãozinha aqui, dá... Tira um print aí. E analisa aí se a gente viajou na maionese ou não. Na minha humilde opinião, essa questão aqui deveria ser anulada. E na minha opinião, aqui tá falso. Isso aqui estaria verdadeiro. Isso aqui seria falso. Isso aqui seria falso. Mas a banca disse que não. Então, quem somos nós? Eu anularia a questão. Vamos pra questão 3. Questão 3. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo a cerca da Lei 9.394, de 1996. A educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha, esse texto aqui, pra quem é nosso seguidor, pra quem não perde nossos vídeos, pra quem é inscrito, né? Aliás, se você não for inscrito, você está viajando na maionese. Todo mundo sabe que esse aqui é o artigo 2º da LDB. Aqui é o artigo 2º da LDB. Então, se esse aqui é o artigo 2º da LDB, nós já estamos mexendo com os artigos 8º ao 20º. Então, você tem a obrigação de saber já o artigo 2º. Então, esse aqui está correto, tá? Esse aqui está correto com base no artigo 2º. Mas calma aí que eu vou te mostrar mais coisas. Esse aqui é porque esse aqui a gente já cansou de falar nos outros vídeos. Vamos ao item 2 aqui. A União, a União em Cubiciar de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. E aí, tá certo isso? A União em Cubiciar de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios? Vamos dar uma olhadinha lá na LDB. Vamos lá. Olha só o que diz o artigo 9º aqui da LDB. A União em Cubiciar de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Olha que bonito. A União em Cubiciar de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. É o que está aqui, ó. A União em Cubiciar de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Está correto. Então, vamos. O próximo. Os Municípios em Cubiciar de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Antes da gente dar uma ida lá na LDB, veja só. Nós já descobrimos que 1 e 2 estão corretas. Então, vem aqui, ó. Assinale a opção correta. Somente a 1 está correta? Não. Você sabe que a gente viu que a 1 e 2 estão corretas. Somente a 2 está correta? Não. Somente a 3 está correta? Não. Sobrou o que? Todas as opções estão corretas. Todas estão corretas. Seria o que, ó. Todas estão corretas. Mas, vamos só conferir isso aqui para a gente marcar, para você fixar no seu caderno. Aliás, não esqueça de ir marcando no seu caderno os artigos ou os itens que você tiver dúvida, tá? Marca no seu caderno. Copia no seu caderno. Não fica copiando e colando no Word, não. É no caderno. É escrevendo que sua mente vai fixar. Vamos lá no artigo 11. Olha só aqui o nosso artigo 11, especificamente o inciso primeiro. Os municípios incubir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então, vamos lá só para conferir a nossa questãozinha. Vamos lá na nossa questãozinha. Olha aqui, ó. Então, está aqui. Os municípios incubir-se-ão de organizar, é o que está aqui, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Você pode errar qualquer outro assunto, menos legislação educacional. Então, aqui todas estão corretas. Vamos para a questão 4. Questão 4, cadê tu, mulher? Está aqui. Alternativa, cadê, cadê? De acordo com o LDB, lei de diretrizes e bases, em relação à organização da educação nacional, assinala a alternativa incorreta. A alternativa incorreta sobre as incumbências do município. Incorreta. Vamos lá nas incorretas. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui que não faz sentido. Vamos primeiro lá no artigo 11. Vamos lá no artigo 11 para a gente ver se a gente consegue descobrir aqui o que está incorreto. Olha só o artigo 11. Você tem que saber o artigo 11. Cai bastante o artigo 11. Olha lá. Os municípios incubir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, a manutenção e desenvolvimento do ensino e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Então vamos voltar na nossa questãozinha para ver se a gente consegue acertar o BO. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui escondido. Ele não fica escondido. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ver o que está certo, ver o que está errado. Letra A, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Tem isso aqui? Olha só, inciso 1 aqui, já é o inciso 1. Organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Está correto aqui, de acordo com o artigo 11, inciso 1. Letra B, baixa normas complementares para os seus sistemas de ensino. Olha aqui, é o inciso 2. Baixa normas complementares para o seu sistema de ensino. Está correto. Agora, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal faz sentido, mas tem aqui, tem aqui, tem, ó. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Faz sentido, né? Coerente. Agora, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental e médio. Permitida a atuação em outros níveis de ensino. Vem aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Aqui, olha. Cuidado, eles sempre colocam isso aqui, tá? Com prioridade o ensino fundamental, ok. E médio? Médio, não. É só o ensino fundamental, de acordo aqui com o inciso 5. aqui, oferecer com prioridade o ensino fundamental. Então, a letra D é a nossa alternativa incorreta. Vamos para a próxima questão. Letra D está incorreta, tá? Letra D está incorreta. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Vamos lá, quinta questão. Conforme a Lei Federal 9.394, de 96, a artigo 12, a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei deve ser notificada. Aqui, a outra questão aqui que você consegue acertar pelo bom senso e por experiência. Vejamos. Não tem como você errar esta questão, mas vamos lá na LDB para você fixar. Estamos aqui na LDB, no artigo 12. Os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino terão a incumbência. Terão a incumbência. Terão a incumbência de quê? Olha aqui, no inciso 8. Terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Marque isso aí. notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Vejamos aqui. Então, seria a nossa respostinha ao Conselho Tutelar do Município. Letra D de doido para aprender. Doido, doido. Vamos a questão 6. Questão 6. Às vezes o negócio aqui fica no viado. Tudo sem dar para ver nada. Em relação à organização da educação nacional, o município será incumbido de exceto. Exceto aqui. Exceto. O que é exceto? Vamos lá. A gente viu lá o artigo 11. Mas vamos ver aqui se a gente consegue acertar por exclusão. Vamos lá. Autorizar credenciais, supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. É coerente ou não? Pense aí. Pense aí. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Veja se é coerente. Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos territórios. Veja se isso faz sentido. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas, planos e planos educacionais da União e dos Estados. Olha, você não pode errar essa questão porque a gente fez uma questão muito parecida com essa aqui. pela coerência, pelo bom senso, pelos quatro anos que você passou na sua faculdade, Você deve ter certeza que organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino Olha só, do sistema federal de ensino e o dos territórios, em relação à organização da educação nacional, o município será incumbido de organizar, manter e desenvolver. Não, isso aqui está totalmente sem sentido. Vamos para a sétima questão. Vamos lá, sétima questão. As diretrizes e bases da educação nacional estabelecem que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Mas antes da gente ler tudo isso aqui, eu quero te mostrar um artigo. Vamos lá. Se você nunca deu uma olhadinha no artigo 8º, aproveite agora. Veja só. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da política nacional de educação articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Vamos fixar isso aqui. Vamos fixar. E vamos para a nossa questão. Então, aqui de volta a nossa questão, vamos analisar item por item, comparando aqui com o artigo 8º. Vamos lá. A primeira. Caberá à União a coordenação da política nacional de ensino. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Aqui está de ensino. Então, volta aqui. E olha só. Nacional de ensino. Vamos lá. Articulando. Articulando está correto. Articulando os diferentes níveis. Articulando os diferentes níveis e sistemas. E exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. E supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Não tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Mas vem aqui. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. Então, isso aqui está errado. Essa parte aqui. Não tendo liberdade. Não tendo liberdade. Tem liberdade, sim. Vamos para a letra B de besta. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Opa! Até aqui está legal. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Articulando os diferentes níveis. Articulando os diferentes níveis e sistemas. E exercendo a função normativa. E exercendo a função normativa redistributiva. E supletiva. E supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Educacionais. Tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização. Olha, isso aqui está correto. Olha só. Letra B. A gente já achou. Letra B. Mas vamos dar as demais. Só para ver onde o pessoal tenta te pegar. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Ok? Articulando os diferentes níveis e sistemas. E exercendo a função normativa. Não redistributiva. Aqui já te pegou. Não redistributiva e supletiva. Esse não aqui já apagou com tudo. Em relação às demais instâncias. Em relação às demais instâncias educacionais. Tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Então você viu onde eles te pegaram. Foi aqui, né? Não redistributiva. Esse não aqui foi onde o bicho pegou. Letra D de doido. Caberá à União. Caberá à União a coordenação da política municipal. Olha só. Caberá à União a coordenação da política nacional. Aqui já melou o mel. Política municipal de educação. Articulando os diferentes níveis de sistemas. E exercendo função normativa. E não supletiva. Aqui é outra pegadinha aqui. E não em relação às demais instâncias educacionais. Tendo assim o sistema de ensino liberdade para se organizar. Então você viu aqui onde eles te pegam. Nas palavrinhas básicas aqui, né? Então a alternativa aqui é a letra B de biscoito. Vamos para a questão 8. B de biscoito. Da organização da educação nacional. Conforme a LDB em seu artigo 10. Os estados em cobercião de, dentre outros, assinale a afirmativa incorreta. Eu gosto da incorreta. Eu acho que incorreta é mais fácil da gente achar. Olha só. Vamos lá. A incorreta em relação aos estados. Oferecer com prioridade o ensino fundamental. Eita! Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior. E os estabelecimentos dos sistemas de ensino. E aí? Vamos dar uma olhadinha em dois artigos. Vamos lá. Vamos lá. Dois artigos. Artigo 10 e 11. Para você nunca mais esquecer isso. Vamos. Olha só. Estamos aqui no artigo 10. Os estados, incubercião. Incubercião. Depois você dará uma lida toda nesse artigo 10, tá? Mas o que interessa para nós aqui, está aqui. Está aqui. Incubercião. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Incubercião. De assegurar o ensino fundamental. E oferecer. Olha só. E oferecer. Vamos. E oferecer com prioridade. E oferecer com prioridade. O ensino médio. Os estados, tá? O estado, tá? Olha só. Volta aqui. Artigo 10. Os estados, incubercião. E oferecer. Asegurar o ensino fundamental. Asegurar o ensino fundamental. E oferecer com prioridade. O ensino médio. O ensino médio. E o ensino médio. Aí vamos no 11 aqui. Vamos no 11. Cadê o 11? Aqui embaixo. Olha só o 11 aqui que a gente tinha visto. Dos municípios. Os municípios, incubercião. De oferecer a educação infantil. Opa. Em creches e pré-escolas. Em creches e pré-escolas. E com prioridade. O ensino fundamental. O ensino fundamental com prioridade é do município. O ensino médio com prioridade é dos estados. É dos estados. Então, voltamos a nossa questão. Oferecer com prioridade o ensino fundamental. A gente viu que é de quem? Do município. Então, aqui está pedindo o quê? Dos estados. Está incorreta. Letra A de abestado. A de maçã. Como diz meu bebê. Estamos aqui para você não errar questões de legislação. Você não vai errar. Você está proibida de errar questão de legislação, professora. Professor, você está proibido de errar questão de legislação. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, vou te falar uma coisa. Jesus está ligado em você, hein? Se liga também. Se liga. A questão 9. Ai, começou o bicho. A questão 9. O artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional determina que os municípios terão a incumbência de... Olha só, a gente acabou de ver isso aqui. Você não pode errar, hein? Acabamos de ver o artigo 11 várias vezes. Então, você não pode errar. Elaborar e executar a proposta pedagógica das escolas da rede municipal. Elaborar e executar a proposta pedagógica das escolas da rede municipal. Hum, vamos lá. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Isso aqui você sabe. Aqui você ficou até em dúvida. Aqui eu vou deixar você ficar na dúvida. Ih, caramba. É aqui. Esse aqui você pode ficar na dúvida. Esse aqui. Mas esse aqui você não pode. Que a gente viu isso aqui. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. E também faz até sentido, né? Faz sentido. Baixar normas complementares para seus sistemas de ensino. Baixar normas complementares para seus sistemas de ensino também faz sentido. Também faz sentido. É. Também faz sentido. Baixar normas. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos sistemas de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Também é coerente. Também é coerente. Aqui a gente ficou na dúvida na 1. Vamos ver se a gente consegue acertar por eliminação. A gente já sabe que 2, 3 e 4 estão corretas. Então, a gente vai ver se a gente consegue acertar por eliminação. Apenas 1 e 2. Olha, a gente sabe que tem que ter 2 e 3 e 4. Tem que ter 2 e 3 e 4. Aqui, então, a letra... Apenas... Aqui não é porque faltou o 2, o 3 e o 4. Apenas 3 e 4? Aí faltou o 2 aqui. Então, não seria. 1, 2, 1, 2 e 3. Aí faltou o 4. Então, aqui não seria. Apenas 2, 3 e 4? Ou apenas 1, 2, 3 e 4? Eita, agora ferrou, né? Que a gente ficou na dúvida nesse aqui. Mas você daqui, você não fica na dúvida. A gente vai dar uma analisada na nossa querida LDB. Tudo aqui em prol de você. Vamos lá. Olha nós aqui no artigo 12 da LDB. Veja só. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Repete aí. Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Já voltamos lá. Então, aqui, ó. Artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que os municípios terão a incumbência. Os municípios terão a incumbência de elaborar e executar as propostas pedagógicas da escola. Não. Aqui são as escolas, né? Então, está errado. Está errado. Não são os municípios. São os próprios estabelecimentos. Então, aqui ficava correto a letra D de dado. Apenas 2, 3 e 4. Vamos para a questão 10. Você já teve tempo de se inscrever. Então, vamos para a questão 10. Questão 10. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, são incumbências dos docentes. Olha só a incumbência dos docentes. Exceto. Vamos lá. Exceto. Isso aqui você não pode errar, professora. Professor. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Bonito. Colaborar... Opa. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Muito bem. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento do ensino. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Coletar e analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso é incumbência dos docentes, professor. Vamos dar uma olhadinha em dois artigos. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no artigo 9. O resto você sabe. Vamos lá. Olha só aqui o artigo 9. Você vai depois dar uma olhadinha em todo o artigo 9, que ele é um pouco longo. Então, para você não ficar com preguiça, não usar a sua melhor desculpa para não estudar. Aí tem aqui o artigo 9. Cadê o comecinho? A união incubiciade. A união incubiciade. Aí vem aqui, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Coletar e disseminar informações sobre a educação. Não tem nada a ver com o professor. Então, aqui está incorreta. Se essa aqui está incorreta, as demais estão corretas. Certo? Vamos para a questão 11. Depois você dá uma olhadinha, você que ainda não está familiarizado com a LDB, no artigo 13. Aliás, você tem que dar uma olhadinha em todos esses artigos aqui que a gente está mencionando. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 11. Questão 11. Nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se estabelece que os docentes incubiciarão, olha só, é bem parecida com a questão anterior. Incubiciarão de quê? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Bonito. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica de outro estabelecimento de ensino. Olha aqui, tem coisas que você não tem como errar, cara. Olha só. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica de outro estabelecimento de ensino. Vamos dar uma olhadinha só no artigo 13. Vamos lá, só no artigo 13. Rapidinho. Olha, vamos dar uma lida rapidinha no artigo 13. Os docentes incubiciarão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo as propostas pedagógicas do estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas, aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Seis, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Fixa aqui para a gente fixar no coração. Vamos lá na nossa questãozinha aqui. Vamos lá. Então, vamos à primeira aqui. Já vamos ver a primeira. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Está certo ou errado? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino está correto. Está correto. Então, põe um verdinho aqui. Vamos à outra. Elaborar e cumprir plano de trabalho. Elaborar e cumprir plano de trabalho está correto. Segundo a proposta pedagógica de outro estabelecimento de ensino. Não está correto, né? Então, põe tudo vermelho aqui para a gente não confundir. Põe tudo vermelho. Então, dois está errada. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Aqui, zelar pela aprendizagem dos alunos. Está correto. Agora, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de maior... Olha que escara sacana. Colocar aqui é de maior rendimento. Eita! De maior rendimento. Não. É de menor aqui, ó. Agora, ministrar os dias... Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Vamos aqui em cima. Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Está correto. Aqui, o item 5 está correto. 6. Colaborar... Ah, eles colocaram de acordo aqui com o exercício. Colaborar com as atividades de articulação da escola sem as famílias e a comunidade. Colaborar... Aqui, inciso 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Aqui está sem as famílias. Eita! Sem as famílias e a comunidade. Sem as famílias e a comunidade. Então, vamos ver aqui o que pede a questão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que não condiz com a legislação supra. Olha aqui. A gente já achou que não conduz a 2, a 4 e a 6. Onde é que tem 2, 4 e 6? Aqui, a letra D de doido. 2, 4 e 6 é o gabarito. São as incorretas que não condiz com a legislação supra citada. Nossa, a supra citada é bonita. Questão... Aquele é 11? Questão 12. Questão 12. Cadê você, minha nega? Assinale a alternativa incorreta. Opa, vamos colocar vermelho aqui para a gente não se confundir. Incorreta. No que concerne as instituições de ensino dos diferentes níveis. Suas classificações e categorias administrativas. Incorretas. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue as incorretas. Que é sobre as categorias. Categorias. No que concerne as instituições de ensino dos diferentes níveis. Suas classificações e categorias. Existem, professor, escolas públicas. Assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Existe? Existe, né? Existem escolas públicas. Existem escolas públicas. Existe. Aqui é... Você consegue acertar pela inteligência emocional. Existem escolas populares. Existem escolas... Eu vou matricular meu filho na escola popular. Existe escolas populares. E aí, professor? E aí? Vamos deixar uma interrogação, né? Letra C. Existem escolas privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado? Privado? Letra D. Existe escola comunitária? Existe escola comunitária, professor? Existe escola comunitária? Aí você fala... Ah, eu fiquei em dúvida entre populares e comunitárias. Então, vamos na lei. Vamos na lei. Então, vamos aqui no artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Olha que bonito. Públicas, privadas e comunitárias. Feche os olhos e diz... Públicas, privadas, comunitárias. Comunitárias, privadas, públicas. Públicas, privadas, comunitárias. Privadas, públicas, comunitárias. Pode ser públicas, privadas, comunitárias. Pode ser privadas, públicas, comunitárias. Então, a gente já sabe que são públicas, privadas e comunitárias. Não tem populares. Não tem populares. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 13. De acordo com a lei de diretrizes e bases de educação nacional, integram os sistemas municipais de ensino. Olha só. O sistema municipal de ensino. Sistema municipal de ensino. Vamos lá. O que integra o sistema municipal de ensino. A educação... O... Peste. Aqui. A educação infantil mantidas pelo poder público. Educação infantil mantidas pelo poder privado. Ensino fundamental e médio mantidas pelo poder público. Ensino fundamental e médio mantidas pelo poder privado. E aí, professor? E aí, professora? Vamos voltar lá no nosso artigo 18. Para quem ficou na dúvida, vamos lá. Olha só. O nosso artigo 18 fala dos sistemas municipais de ensino. Compreende. As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. E os órgãos municipais de educação. Então, vamos lá na nossa questãozinha. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos ver aqui o que a gente acerta ou não. Educação infantil mantidas pelo poder público. Educação infantil. Aqui, ó. Educação infantil mantidas. Agora, eu sou chato. Aqui está falando aqui, ó. Educação. O inciso 1. Antigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil. Educação infantil mantidas pelo poder público. Aqui tem o que? Educação infantil. Pega só essa parte aqui, ó. Educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Aqui seria, faltou aqui, no meu ponto de vista, o poder público municipal aqui. Faltou o municipal. É, mas vamos lá. Educação infantil mantidas pelo poder privado. Educação infantil. Dois aqui, ó. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, pelo poder privado, iniciativa privada. O poder privado está correto aqui. Eu vou colocar isso aqui. Daqui a gente ficou na dúvida, né? Aí vem aqui, ó. Ensino fundamental e médio mantidos pelo poder público. Aí tem aqui as instituições de ensino fundamental e médio, né? Ensino fundamental e médio pelo poder público. Mas é municipal. Aí teria que ter o municipal aqui. Cadê a caneta? No meu ponto de vista, teria que ter municipal. Senão fica muito genérico. Muito redundante. Muito genérico. Municipal. Três. Ensino fundamental e médio mantidas pelo poder privado. Ensino fundamental e médio pelo poder público. Não, aqui está errado. Aqui que seria público, né? Então, o 4 aqui não poderia ser porque aqui seria o público. Cadê o vermelho? Vamos tirar o vermelho aqui. Ângeles. Espera aí, gente. O vermelho. Olha só. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Aqui a gente ficou em dúvida. Aqui a gente está na dúvida, tá? Aqui a gente ficou na dúvida. E aqui a gente ficou na dúvida. Mas vamos ver se a gente consegue aqui por exclusão. O 4 aqui a gente tem certeza que não é. Então, onde tiver 4, a gente elimina. Onde tiver o 4, a gente elimina. Olha aqui. Aqui tem 4, a gente elimina. Aqui tem 4, a gente elimina. Aqui tem 4 e a gente elimina. Aí, olha. Vê só que interessante. As duas, a gente pode... A gente poderia fazer o quê? E nessa A aqui... Mas a gente tem certeza que a 2 está correta. A 2 está correta. Então, se a 2 está correta, a letra A não tem a 2. A letra A a gente tira do rol. Aí sobrou 1, 2 e 3. Ou seja, a banca considerou que aqui não precisa colocar o municipal. Então, seria a alternativa aqui... Pela banca, a alternativa correta aqui seria a letra C. Letra C aqui. Porque 1, 2 e 3 estariam corretas. Mas eu acho que deveria ser anulada a questão, porque faltou o municipal. Eu acho que deveria ser anulada, porque faltou a parte aqui de municipal. Porque a lei diz exatamente... Vamos lá. Cadê? Novamente. Para a gente ver, olha. As instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Se a lei, se ela não quisesse especificar aqui o poder público, né? Eles iam tirar aqui o municipal. Teria... Tiraria o municipal e não... A lei não tirou o municipal. Então, essa alternativa aqui... Essa questão 13 aqui está muito bagunçada. Está muito esquisita. Eu anularia essa questão 13. Mas quem sou eu, né? Eu sou apenas um latino-americano sem dinheiro no bolso. Vamos para a 14. Questão 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e princípios. Sobre isso, analise as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Verdadeiro ou falso. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. A gente viu isso aqui. Isso aqui está verdadeiro. Eu não vou nem mais discutir isso contigo. Isso aqui está verdadeiro. Participação da... Opa! Deixa eu apagar. Calma. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Aí a gente não viu isso, né? Vamos deixar isso aqui na dúvida. Vamos ficar na dúvida. A gente não sabe. Vamos para a outra. Participação das secretarias estaduais de ensino e do conselho tutelar na elaboração do projeto pedagógico da escola. Espera aí. Olha só. Suponhamos que você tenha dúvida até aqui. Agora o conselho tutelar se meter na elaboração do... Não, nem vou nem... Não faz sentido esse conselho. Espera aí. Até aqui a gente poderia, né? Ficar na dúvida. Agora aqui, ó. Conselho tutelar na elaboração do projeto pedagógico da escola. A gente já tiraria isso aqui do rol. Aí a gente sabe que essa aqui está falsa. Vamos fazer aquilo que eu sempre falo para você ir na... Na exclusão. Vamos ver. Olha. A última está falsa. Primeiro a gente sabe que é verdadeira. A última é falsa. Então, onde tiver a última falsa, a gente exclui. Vamos excluir aqui, ó. Tá. Tem aqui um falso aqui. A gente exclui. Essa daqui. Não. Exclui não. A gente inclui, né? A gente vai incluir o que não tem aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui. A gente exclui. Exclui essa. Exclui essa. Eita. Agora o V que começa com o V, a gente sabe que pode estar certo. Então, onde teve a F, a gente exclui. Então, exclui essa daqui. Então, ficamos aqui entre a A e a E. E aí, então, vamos aqui, ó. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares. Ou equivalentes. Isso aqui é coerente ou não, professor? Isso aqui é coerente. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. É, sim. É, 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 é coerente a coisa aqui. É coerente. Põe verdadeiro aqui e põe aqui a alternativa aqui, ó. VVF. VVF aqui. Mas vamos dar uma olhadinha só para você não ficar na dúvida no artigo 14. Vamos lá. Artigo 14. Olha só que bonito o artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica e de acordo com as suas peculiaridades e conforme aos seguintes princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Não tem como você errar isso. É aquilo que eu sempre falo. Não use a sua melhor desculpa para você não estudar. Ah, e falando em não use a sua melhor desculpa, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu havia esquecido. Se você fica usando a desculpa de que não tem como encontrar questões para treinar, você não tem questões, você não tem dinheiro para pagar cursinho, você não tem dinheiro para onde você não sabe onde arrumar questões. Olha só aqui, nós temos mais de 2 mil questões grátis aqui. Para você, mais de 2 mil questões grátis para você baixar, é só clicar aqui em baixar grátis que você vai ter questões a rodo para estudar. E se você quiser se aprofundar mais aqui, tem mais questões aqui, só que essas aqui não são grátis. São baratinhas, 19, 20 conto aqui, coisa que é mais barata que a pizza que você come aí, pizza estragada, vencida que você come no final de semana. Ainda faz mal para a saúde e ainda dá dor de barriga. Então aqui, questões grátis para você baixar, para você que fica com mimimi, eu odeio que... Ai, que oito que eu tenho que você que fica com mimimi. Ai, eu não tenho dinheiro, eu sou pobrezinho, ai, eu não tenho dinheiro, ai, Jesus. Então se inscreve nesse canal aí, o link na descrição para você baixar mais de 2 mil questões grátis, rapaz. É isso aí, um grande abraço, sucesso, não use a sua melhor desculpa para não estudar.